Fala, gurizada! Estamos de volta com os nossos ancestrais, em plena savana africana. Pois é, minha gente, nós estávamos exatamente aqui, em cima dessa pedra no episódio passado, a gente concluiu o episódio aqui, e eu fiquei de buscar os próximos pontos. O que eu fiz aqui, pessoal, enquanto tinha que passar a noite, eu dormi, bebi, comi, fiz uma proteção de sangue aqui, com aquela pasta da cavalinha. E deixa eu ver o que mais... E agora a gente vai continuar a nossa exploração. Lá está o nosso acampamento, e a gente vai seguir para aquele lado de lá. Eu acho que eu tenho que ir um pouco mais para ali, ao invés de ir direto para lá, porque, de repente, tem coisas para a gente descobrir lá para aquele lado do morro. Certo? É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência, queria agradecer a participação dos inscritos. E vamos lá para a nossa aventura. Vou aproveitar aqui e vou comendo as coisas que dão os bônus. a proteção de frio e ossos. Já fiz a proteção da... Já fiz a proteção de sangue. Jóia. O que é isso aqui? Ah, ele é a cobra. Tá? Deixa eu bater com isso aqui nessa cobra. Eu acho que eu nunca bati com esse... É. Com o raspador, né? Eu nunca tinha batido com o raspador nela. Vamos comer um ovo aí. Olha o sol. Insolação. Tá. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver se a gente encontra aquela planta, né? Que... Que tira o calor. Ah, não tô vendo muita coisa pra lá, não, hein? Ó, ovo de jacaré. Mas deve de ter alguma coisa lá pra aquele lado. O que é cobra de novo? Não sei. Ó. Cara, seria legal se a gente conseguisse alguma coisa, né? Com esses... Eu acho que se eu me... Se eu esquivar deles, eu já descubro a nova espécie. Se eu fizer uma esquiva. Elefante... Mioceno. Que bom. Alguma coisa... Ah, lá tem, ó. Viu? Opa. Ah, perdi a pedra nessas esquivas aí, ó. Vamos ver se o tigre ataca o elefante, ou o elefante ataca o tigre. Tem cobra, tem um monte de coisa ali. Ah, legal. Pena que não deu. Ah, pena que tampou, cara. A visão. Matou o tigre, hein? Nossa. Matou o tigre, cara. Tá, vamos ver onde é que caiu a minha... Aquela pedra, cara. Aquela pedra é boa pra gente fazer ali, ó. Ah, caiu dentro da... É. Opa, peguei. Beleza. Tá, vamos lá naquela... Naquele oásis. E aí a gente segue lá por cima. Pra depois pegar... Ali, ó. Ai, peraí. other侍... E aí a gente vai pegar esse... Oh, oh, oh... Ah! 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 Não, 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 pera, não é isso ai, ué, ah, faiou, 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 não era minha pedra, era uma outra pedra qualquer, deixa eu ver aqui, onde é que tá, ali, ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Que a pasta Ela é bem melhor que a planta Ué Calma aí, calma aí, calma aí Opa Pera aí Aconteceu uma coisa muito estranha, cara Cadê os filhotes? Minha nossa Agora eu tô doidão, cara Será que eu tô fazendo? Nossa, agora Agora me deu alguma coisa, cara Pera aí Será que o episódio passado eu gravei Sem os filhotes? Não, eu tava gravando com os filhotes Onde é que foi parar os filhotes, cara? Meu Deus Mas aonde foi parar os filhotes, cara? Não acredito nisso Como assim? Cara, agora eu tô Eu tô Perturbado agora Onde é que tá os filhotes, cara? Nossa Deixa eu pegar Vou pegar ali aquele ponto de uma vez Cara, eu simplesmente Eu percebi agora Que a gente tá sem os filhotes E eu tô com uma fêmea Eu não sei se eu tava com a fêmea já antes Mas e os filhotes? Será que Eu só dormi? O máximo que eu fiz foi dormir Eu não fiz mais nada de diferente, cara Não, agora eu tô Sem entender o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, cara Minha nossa Eu tô sem os filhotes, cara Como é que pode isso? Fazia tempo que eu não vi essa cobra Minha nossa Aonde estão os filhotes? Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Caramba, que mistério Tô tentando assim Entender o que aconteceu, cara Desfilhote Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Ok Vamos lá naquele ponto lá, agora O que é ele? Ele está com fome, sede, está cansado. Qual é o problema? Ele não, ela, né? O que é ele? Ele está com fome. 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 A Jestona com fome. O que é ele? Ele está com fome. Dei uma porrada Com um moedor, hein No rinoceronte Caramba Olha o búfalo Olha o búfalo eu acho que eu já tinha Ei, me quebrou os ossos Mas eu dei uma porrada nele Vamos fugir Ai ai Oásis da bacia do búfalo Olha o búfalo Olha o búfalo Beleza Bom Vamos ver O que mais que tem pra gente Tá Lá é o nosso acampamento Aqui a gente já foi Em tudo E agora Cara, eu tô desconfiado Eu não sei Tô desconfiado que eu deixei essas Que eles, sei lá Que eu perdi essas crianças em algum lugar Vamos ali naquele acampamento Que a gente fez A pouco Não, mas não pode ser ali Elas parecem que elas estão conectadas em mim Que estranho Que estranho Que estranho Ué, como assim nova vida Descoberta Hiena Eu até matei já Hiena Perdi a pedra Perdi a pedra Perdi a pedra Para a pedra Piré Perdi a pedra Cobra Xarope Ah, fiz uma faca agora Meu Deus, o que essa cobra quer comigo? Quero só uma cavalinha Pra sobreviver Ah, ela vai querer me atacar, vai tomar uma pedrada Ah, ela vai querer me atacar Olha, não sei o que aconteceu com as crianças O máximo que eu fiz aqui, eu tava com elas aqui Eu fiz as camas, fiz aqui uma cama e dormi aqui Foi só o que eu fiz Eu dormi aqui e pronto, não fiz mais nada Pra dizer que a gente perdeu elas Naquela hora que a gente teve a treta com os hipopótamos ali Não sei Eu vou ir ali, vou passar por ali E depois nós vamos lá pro nosso Pro nosso acampamento Pessoal, eu vou fazer um corte no vídeo agora Tá? Eu vou dar uma passada ali nos hipopótamos Vou ver se eu acho as crianças Se eu não achar Eu volto lá pro nosso acampamento Certo? Quando a gente chegar lá Eu vou passar umas duas, três gerações E aí eu volto no vídeo Pra gente Fala minha gente Olha só Eu voltei a gravar aqui, tá pessoal? Chegamos no nosso acampamento E veja bem o que eu notei Eu aproveitei que Que eu fiz esse corte no vídeo E dei uma olhada no vídeo Que eu já tinha gravado O vídeo que nós estávamos gravando E deu um bug no jogo mesmo As crianças Elas não estão mostrando Mas elas estão comigo Só que a animação delas Não tá sendo mostrada aqui, ó Olha só que interessante Isso aconteceu Eu vou deixar até na descrição do vídeo Bem naquela hora Que o elefante matou o tigre E deu aquela bugada Na visão Dentro da árvore, né? Foi bem naquele momento Olha só que interessante Se eu vier aqui, ó E eu deitar Olha ali, ó Soltar criança Ó Ó Surgiu as crianças Então foi um bug mesmo, cara O jogo tem esse bugzinho aí Deu um bug gráfico no game, né? Mas tudo bem Pessoal, vou cortar o vídeo de novo agora Vou passar Umas duas, três gerações Certo? E daí eu volto Pra gente fazer A nossa O nosso O nosso salto evolutivo Perfeito? Então até daqui a pouco Ah, antes disso, minha gente Antes disso, antes disso Eu já ia me esquecendo Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Na nossa evolução Qual as habilidades que a gente tem aqui Já pra descobrir, ó Tem muita coisa, cara Muita coisa mesmo Olha aí Essa aqui Adaptação a carga de ovíperos Completa Recuperação mais rápida De ossos quebrados Esse aqui ainda não dá, né? Eu ainda preciso Que esse neurônio aqui, ó Ele vai tá desperto A próxima vez E aí eu vou poder pesquisar os dois Vamos ver o que que faz Esse aqui Expeção de qualidade Aquele ali mais rápido, né? Vamos ver esse aqui agora Alcance do odor Esse aqui provavelmente Deve ser do Do som São os sentidos, né? Alguma coisa a ver com o som Habilidade de se concentrar Rapidamente em um odor Não ameaçador Não ameaçador Ok Aqui tem mais um Aqui a gente tem Aqui tem mais dois, ó Mais um aqui Mais esse aqui Bastante coisa Mira Pegada real Nossa Esse aqui é um que eu vou fixar Com certeza agora Na passagem de geração Antes da gente fazer a evolução Mas eu vou fazer em off Ah, os itens sempre permanecem em mão Depois de uma esquiva Pô, isso aqui é muito bom Que excelente Velocidade de processo interno As reações são mais rápidas Ao enfrentar animais selvagens Manobra reativa Ah, esses de combate Aí eu vou fixar certamente Contra-ataque Mais rápido É isso aí, cara Olha aí, ó Agora a gente vai Eu vou passar umas gerações Aí, umas duas Três Vou fixar o que tá faltando Certo? E aí eu volto no vídeo Pessoal Depois de ter feito essa Opa, onde é que ela vai? E aí eu volto no vídeo Pra gente fazer A passagem de De O salto, né Fazer o salto evolutivo Beleza, minha gente? Fiz aqui A passagem De geração Certo? A gente Eu não vou fazer mais Eu não vou mais fazer Reprodução agora Nessa nossa linhagem Aqui, tá? Nessa nossa fase evolutiva Eu só passei a geração Passei Uma vez Passei a geração E aí a gente Amadureceu os neurônios Todos, né? E eu Ó Esses dois neurônios aqui Eles Estão todos eles Amadurecidos agora, ó Todos eles vão ficar ativos Na nossa próxima Linhagem evolutiva Nossa próxima Salto evolutivo Esses aqui vão estar ativos O legal é que esse aqui, ó Maturação Esse aqui Ele é específico do Ardipteco Ramidos, ó Então Por exemplo Aqui tem mais um, ó Ardipteco Ramidos Aí eu fico pensando Será que eu Passando A nossa Nós dando o salto evolutivo A gente vai conseguir pesquisar Aquele ali Que acabou faltando Esse aqui, ó Não sei, né? Mas Enfim A gente também não pode ficar muito tempo Sem Dar o salto evolutivo, né? Pessoal Bom Exatamente é isso Que nós vamos fazer agora, minha gente Nós vamos dar um salto evolutivo Eu não vou ficar lendo Tudo que vai acontecer aqui, tá? Mas a gente vai Ficar olhando junto aqui Alguma coisa especial A gente comenta Então vamos lá A gente tá muito acima do Muito Muito A frente Do tempo Da ciência, hein? Olha só Cada vez a linha vermelha Se distancia mais ainda Da 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 Branca Realização Explorador Mestre De caverna Descobriu Todos os locais Das cavernas Pelo que eu entendi Esquivou-se da centopeia Olha, ultrapassamos 5 milhões de anos, pessoal Matamos a centopeia Ó, outra realização Bem Tês decoberto Todos os oásis Na floresta Ah, legal Portador de basalto Cinco vezes Então descobrimos Todos os oé Ó, mais uma realização Pioneiro do artesanato Ter confeccionado Todas as ferramentas Possíveis Foi muito rápido Não consegui ler Depois eu vou olhar No vídeo Nossa A gente tá quase chegando Aos 4 milhões Propriedades da seiva A aloe vera Caramba A gente vai chegar Nos 4 milhões Nova Mai Oásis dos Baobás Acho que a gente vai pegar os 4 milhões de anos Olha aquela hora que o elefante matou o Chico Caramba Estamos chegando nos 4 milhões de anos Nossa, esse salto evolutivo Deu mais de 1 milhão e 200 mil anos No mínimo Pelo que eu comecei a contar ali mais ou menos Explorador mestre Todos os oásis da savana Ah, que legal Então da outra vez nós pegamos todos os oásis do lago Agora nós pegamos todos os da floresta E todos os da savana Então a gente encontrou todos os lugares Fases Maximiza fases amadurecidas Caramba 1 milhão 472 Ainda vai ter mais uma coisinha agora Nossa, deu 1 milhão 592 mil anos Deu mais de 1 milhão e meio Esse salto evolutivo Caramba Até agora a gente está a 1 milhão De anos mais rápido que a ciência Nossa senhora Eu acho que eu estou ruxando no jogo Olha aí Australopithecus afarenses A Lucy, caramba A Lucy é aquele fóssil Muito famoso Um fóssil de um australopithecus Que foi encontrado há uns anos atrás Que ele tem características Dos Já de hominídeos mais avançados Ao mesmo tempo com características de macaco Então ele é tipo um elo perdido Assim de transição Entre os Entre os macacos Vamos dizer assim E o gênero do homo Ela é bem uma Ele é um fóssil de transição Ele tem características Das duas espécies Digamos assim Aí esse é o que a gente estava O cara que Aquela animação dele fazendo as ferramentas Eu até comentei Ah, vai ser um cara que faz ferramenta melhor Vamos ver como é que é a Lucy agora Aí, caçador Caçador Veio tarde Eu já não tenho mais medo desse gatinho A gente já mata ele de tudo que é jeito Estamos na savana ainda, pessoal Aí eu estou sem filhotes agora Eu fiz evolução sem filhote Nossa Tem um que está fora da Deixa eu ver onde é que a gente está Deixa eu ver Tá, lá era o nosso antigo Ali, ó Lá era o nosso antigo acampamento Ali a porta da savana Ali onde é que eu achei o rubi Até joguei lá no chão Até depois eu vou pegar aquele rubi lá do chão Vamos ali pegar ele Pra ver se a gente usa ele Pra fazer lança Coisa assim Porque daí a gente ganha, né Salta evolução Faz Aqueles Coisas de Evolução Nossa, o clã está bem espalhado É, cadê todo mundo? Deixa eu ver aqui Mas não é muito diferente, né Ela aí parece mais esguia Assim, ó É, ó Tem uma feição Um jeito um pouco mais humano Assim, ó É mais esguio Mais magrão Mais ereto Me parece Bom pessoal Nós vamos ficando por aqui Nesse episódio Eu agradeço a audiência de todos Conseguimos fazer uma baita de uma evolução No próximo episódio A gente continua daqui E vai adiante Pra gente continuar a nossa exploração E vamos ter que sair da savana Com o bando, né Com o nosso clã Vamos sair da savana E aí de repente A gente dá mais uma explorada E já faz uma nova evolução Agradeço a audiência de todos E nos vemos no próximo episódio Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!